Muito bem, valeu! Você já teve aí o nosso intervalo, se liga aí, né? Agenda eletrônica, onde vai rolar a minha, a sua balada especial, fim de semana, páscoa e tudo mais. Então tá ligado, né? Vamos lá, continuando com o nosso programa Freeway, tá certo? Continuando com o nosso Freeway, agora sim, vamos mostrar a matéria do Jet Sky, Jet Sky, né? O Sky Jet Club, que fica em Barra Velha, entre a lagoa e o mar, bem no centro de Barra Velha, casa comandada pela Cris, que teve uma vibe maravilhosa na semana passada e onde tem vibe maravilhosa, Freeway marca a presença também. Os melhores momentos, roda a VT na tela aí, rapazes! Vem cultivar a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar esse amor, vai saber esperar a sua hora. Vem cultivar a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar esse amor. Beleza, galera, que se liga no programa Freeway, hoje nós estamos aqui em Barra Velha, Sky Jet, essa linda casa de frente pra lagoa. Fê, quais são as atrações aqui hoje? Olha, primeiro eu quero parabenizar a casa, mais uma vez parabenizar a Cris por esse grande trabalho que ela vem fazendo aqui no Sky Jet hoje, né? Como já podem ver nas imagens, já tem um grupo de pagode tocando aí no palco e depois, né? Depois do grupo, vamos ter aí o cantor Alan Dias, né? Cantor aí, revelação de sertanejo universitário e olha, um ambiente super gostoso e ó, muita mulher bonita! Douglas, o que a gente vai mostrar aqui um pouquinho? Foi Pamela Fernandinha, galera do Freeway, vamos mostrar bastante gente bonita, né Pamela? Essa vista de frente pra lagoa é muito especial, né? É diferente, né? O pessoal precisa conhecer a casa, uma super casa, comandada pela nossa amiga Cris. Quem não veio, perdeu, mas fica pra próxima. Então você vai poder conferir nas imagens do Fabiano Ramos, reportagem de Fernandinho Gonçalves, Pamela Joyce, todas as verdades na tela do Freeway. Mandão, eu tô ao lado da Cris aqui do Sky Jet, tudo bem Cris? Tudo bem. E aí, qual é a festa que tá rolando hoje à noite aí pra galera aqui de Barra Velha? Hoje é a festa do aniversário do site Giro Urbano, dois anos comemorando. Trouxemos pra comemorar aí o grupo Pura Mania. Quais são as próximas atrações aqui da casa? Toda sexta-feira nós temos sertanejo universitário, com bandas regionais e também shows nacionais. Todo sábado temos um eletrônico com DJ residente, mais DJ convidado. Quer dizer que a casa já trouxe grandes shows nacionais, há previsões de shows aí pros próximos meses? Já trouxemos o Vavai e o Márcio, trouxemos o Bonde do Tigrão e a nossa casa tem só quatro meses aberta e vamos trazer mais show nacional aí. Então pra galera que tá te assistindo nesse momento, convida a vir pra Barra Velha e conhecer a casa. Eu convido toda a galera da Joinville, toda a região da praia e de outros lugares que estiverem vendo, a vir conhecer o Skyjet porque a balada tá cada vez mais linda. Tá então, Vandão, conversei com a proprietária aqui do Skyjet, a Cris. Beleza, vamos bater um papo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Júnior. Júnior, o que você tá achando da casa hoje? Hoje a casa tá bombando, maravilhosamente. A estrutura é perfeita. Primeira vez aqui no Skyjet? Não, a gente sempre comparece aqui, todas as sextas e sábado, uma grande estrutura de show de bola. Você mora onde? Aqui em Barra Velha mesmo. Barra Velha precisava de uma casa como essa? Com certeza, Barra Velha tem pouca opção pros jovens saírem aqui hoje em dia. E hoje, com a estrutura da Skyjet, veio bombando assim, show de bola. Faz um convite pro pessoal que não conhece vir conhecer a Skyjet então. Com certeza, galera de fora, show de vida e região aí, vem pra cá, vem conhecer a Skyjet. Foda e vim aqui. Olha, eu garanto isso. Vamos bater um papo com o Maicon. Tudo bem, Maicon? Tudo bom, tô tranquilo. Maicon, primeira vez na casa? Não, não, já venho, frequento várias vezes. De onde tu mora? Moro aqui mesmo, Barra Velha. Barra Velha precisava de uma casa como essa? Com certeza. Quais as atrações assim que toca aqui na casa que tu mais curte? Ah, eletrônico, sertanejo, universitário, pô, várias variedades. Além da música e da casa, o que que tu procura mais numa balada? Ah, só ela mesmo diz. Vai dar uma paqueradinha de repente? Com certeza, é o que a gente procura. E aqui tem mulher bonita? Oi? Aqui tem mulher bonita? Bastante. Convida a galera que tá em casa pra vir pra Skyjet, então. Ah, pessoal que tá passando por aqui, Skyjet Bar, toda sexta e sábado é o point da galera aqui, Barra Velha. Vamos bater um papo com o Johnny, tudo bem, Johnny? Tudo bem. Johnny, como é que tá a festa hoje? Tá boa, tá boa. Casa cheia, bombando, é isso aí? É isso aí, eu moro em Jorriville, mas é a primeira vez que eu vim aqui e tá show de bola a casa. Vandão, vou bater um papo agora aqui com a Pauliane aí, Pauliane, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, que cidade que você veio curtir aqui o Jet? Sou de Itajaí, mas sempre tô em Barra Velha, a festa tá muito boa. Vem sempre aqui na casa? Não muito, vim mesmo pra prestigiar o pessoal do Giro Urbano, Cleiton e a Paulinha. Vandão, vou conversar agora com essas duas gatas aqui, ó, saber delas o que elas tão achando da festa. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Seu nome? Dana. E seu nome? Patrícia. E aí, o que mais chama a atenção pra vocês aqui na casa hoje? Ah, o som que é bacana, gente, né? Ah, tem bastante coisa legal, não tinha vindo ainda a primeira vez, tô curtindo bastante. Já temos várias e várias vezes. Tão curtindo a festa, hein? Oh, com certeza, a festa tá eslotada, né? É uma festa urbana, hoje a casa vai ser sucesso. Apesar da chuva, não tem como ficar em casa, né? Tem que vir pro SkyJet e curtir. Tem que vir, tem que vir. O que você, o que mais gosta aqui na casa? Ah, esse pessoal, pra ela gostou, show de bola. Beijou bastante hoje? Não, meu namorado tem aqui atrás. Tá só de olho, hein? Claro, tem que cuidar. E você, veio com o namorado, com o amigo? Não, tô solteira. Tá solteira? Solteira. Então vai beijar bastante hoje? Vamos ver se arrumar, vamos com o gatinho por aí. Vamos curtir, então? Vamos curtir, com certeza? Vamos. Vamos.